A décima edição da Feira Progenética em Ituiutaba reuniu criadores do município e região do Triângulo Mineiro, no Parque JK, nesta terça-feira. Foram ofertados 48 touros das raças Gir, Guzerá, Nelore e Tabapuã, animais com qualidade superior comprovada e registro definitivo da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. O município de Ituiutaba é tradicionalmente voltado para a pecuária, tanto de leite como de corte, então ações voltadas para incremento, para incentivo no melhoramento genético são muito importantes. E o produtor só tem a ganhar, com esses gados, com esses tourinhos, os P.O., a região só tem a ganhar com esse evento. Evair trouxe cinco touros do seu criatório do interior de São Paulo para comercializar na Feira Progenética de Ituiutaba. Ele mostra com orgulho a docilidade dos exemplares, animais provados em programas de melhoramento genético e que podem fazer toda a diferença dentro de um rebanho. O produtor, na hora que ele vê que o touro muda 75% do plantel dele já no primeiro ano, ele vai adquirir animais P.O., animais com certificado de qualidade da ABCZ. A Feira Progenética foi realizada dentro da programação da Exposição Agropecuária de Ituiutaba. A Expopec 2022 retornou o formato presencial após dois anos sem eventos por causa da pandemia. Hoje nós estamos retornando mais um evento com a Feira de Progenética da ABCZ e Sindicatos Produtores Rurais, EMATER, onde nós estamos oferecendo touros da melhor qualidade, da melhor genética. Todos eles que participam do PMGZ, que é o nosso programa de melhoramento genético das raças zebuínas, e que o que confere a eles uma superioridade genética, que são touros realmente melhoradores. A presidente da ABCZ Jovem, Ana Ártico, também aproveitou a oportunidade para comercializar animais do seu criatório da raça tabapuã. Reforçando a importância da sucessão na pecuária, o filho de quatro meses já acompanha a mamãe nas feiras pelo Brasil. É de pequenininho que a gente aprende. Foi isso que aconteceu comigo. E estou ensinando para o José Marcelo isso desde pequenininho, acompanhando a gente aqui nos currais, acompanhando os animais. E é isso que a gente tem esse intuito. A ABCZ Jovem começa desde pequenininho mesmo. O Progenética é um programa da ABCZ que democratiza o melhoramento genético, para levar esses touros melhoradores até pequenos e médios produtores, numa negociação que funciona assim, de criador para criador. Acho melhor, porque facilita mais a negociação. E todos que compram viram amigos, porque leva para casa um animal muito dócil, um animal muito tranquilo, equilibrado, produtivo. Isso é muito bom.